O vovô ia cavalo para visitar vovó O papai de bicicleta pra ver mamãe ora beijão só Hoje tudo está mudado, mudou tudo sim senhor E eu tenho uma lambreta para ver o meu amor Corre, corre lambretinha pela estrada além Corre, corre lambretinha que eu vou ver meu bem Corre, corre lambretinha pela estrada além Corre, corre lambretinha que eu vou ver meu bem O vovô ia cavalo para visitar vovó O papai de bicicleta pra ver mamãe ora beijão só Hoje tudo está mudado, mudou tudo sim senhor E eu tenho uma lambreta para ver o meu amor Corre, corre lambretinha pela estrada além Corre, corre lambretinha que eu vou ver meu bem Corre, corre, lanchequinha pela estrada além Corre, corre, lanchequinha que eu vou ver aqui Corre, corre, lanchequinha pela estrada além Corre, corre, lanchequinha que eu vou ver meu bem Corre, corre, lanchequinha pela estrada além Corre, corre, lanchequinha que eu vou ver meu bem Obrigado.